Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Pra arrematar, piorar, só falta você sem mefanho, meu mano Na moral, olha o tamanho desse crânio, eu olho assim pra essa porra e eu até me espanto Meu mano, na moral, chego aqui somente pra exifruir e mostrar o meu free Meu mano, na moral, você é muito estranho, eu chego no FaceTime e ele sabe que aqui eu não atanho Você é muito feio, eu chego desenvolvendo, estranho assim, parece doido na época de emo Por que que você tá falando nesse pané roxo? Na moral, olha o olho roxo porque você não sustenta, na moral, olha o FaceTime e você sabe que não aguenta Eu sou feio, mas eu tenho literatura, você em casa quebrou o espelho com a tua feiura E quer falar o que de mim, meu mano, pode vir porque eu venho, mas ainda sou pior Tipo assim, eu venho aqui se consagro, saca a camisa, mas tu não é mesmo, muito menos, maio Então eu venho e faço a poesia, meu mano, eu não sou marro também, só que eu faço uma magia Porque eu vou gastar no frio, eu vou fazer uma magia, te matar pra você, nunca mais vim aqui Tá vendo como é que é? Pode até tentar, independente do estilo, meu mano, vou te quebrar Porque você tenta, meu mano, tá fraquinho, porque você pode tentar, mas sai do meu caminho É tipo assim, eu vim sozinho, já teve condombo e esse daqui é o dolinho Pode até tentar comigo, tu vai cair, meu mano, tipo assim, aqui eu saí me sentindo, tá me sentindo пока a mão no rosto, independente do melhor aqui, você vai passar desgosto Uuuuhhhh Uuuuhh 1,2 e0 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 e0... Eный Cid ah, es É um trem mala Oh, oh, oh Oh, oh Verdade Verdade Aí, tipo assim, a gente cola até pra desenvolver É difícil quando um MC não ataca o outro vir pra responder Tipo assim, fazer o quê? Na verdade, colhei na tua cidade Vi que você não tem a capacidade Liberdade de expressão na sessão melhor Pode até ter um passo aqui Eu acho que você é pior Tu até tentou ouvir, não atacou Por quê, parceiro? Tu tá com medo ou então tá de calor? Agora você vai perder a linha Já teve o chupa ao meu avô Esse aqui é o chupadinha Qual é o que é melhor? Pode até tentar comigo Por quê, sabe que nessa você vai correr perigo Aí, independente, tá rindo legal Mas se liga melhor Que eu abaixo tua moral Independente se eu sou feio ou não Isso é verdade Mas o que importa na batalha é a minha igualdade E isso tudo bem, nunca teve, nem vai ter Tá vendo? Tipo assim, eu acabo com você Pra você ver que no style ninguém te atura Liberdade de expressão pra que eu faço a ditadura Menor, na moral, faz ideia não tá acesa Liberdade de expressão, mas a sua mente tá muito presa Mano, você não é do jeito homem Faz igual o mestre dos marmos Pega na minha frente e some Por que você não me representa no frio? Sinceramente, você não tá aqui nem pra evoluir, menor Sabe que meu pão é mó viagem Vou pra São Gonçalo, vem a toa Vem só pra perder passagem Porra, aprende que se eu te assassino E sabe que você não vai ser um bom menino E vai apanhar mais que genuíno E no freestyle, mano, você foi pra caralho Com um suíno Porra, por que você tá parecendo? Eu chego no freestyle somente desenvolvendo Meu mano, no freestyle você vai arrumar briga No freestyle você é peso É o peso comigo Por que você não rima nada, mano? Você sabe que agora no freestyle aqui você tá baguando Por que no freestyle aqui eu vou além Que valia conteúdo e pensamento Coisa que você não tem MC Mike De marcar esse Kenoshi Do... Do... O Apeio 3 Apeio 3 Marambaia? Caraca, sorte sua MC Mike MC tipo adinha Peraí do que eu gostei da rima do MC Mike Peraí do que eu gostei da rima do MC Kenoshi MC Kenoshi MC Mike MC Mike Peraí do que eu gostei da rima do MC Que busque classificado para a próxima fase